Pessoal, começando a fazer esse bancão aí de praça, a primeira coisa que eu fiz foi preparar os sarrafos ou ripas para servirem de assento e de entosto do banco, né? Então eu tinha umas peças de 3 metros, de 6 por 6 espessuras, eu cortei uma parte para deixar com 2,5 metros e 10 centímetros de comprimento, a primeira coisa que eu fiz, ou seja, a largura desse banco tem 2 metros e 10 centímetros de comprimento, e esses sarrafos aí vão servir de assento e de encontro para ele, isso eu fiz agora. Depois eu parti esses sarrafos no meio, na serra circular, né? Para ficar com 3, 3.2 mais ou menos, para fazer, são 10 sarrafos que eu fiz que compõem o encosto e o assento, tá? 10 sarrafões grandes, 10 ripas, né? Deixar essas ripas ou sarrafos do encosto e do assento, todos na mesma espessura, eu passei na planha de desengrosso. Ficou tudo mais ou menos com 2,5, 2 centímetros e meio de espessura. Depois, para arredondar os cantos, né, dos sarrafos ou ripas que vão compor o assento e o encosto, eu passei a tupia laminadora com a fresa que quebra canto, né? E para dar acabamento melhor também, ficar mais apresentado, né? Bem bonito mesmo. Aí fui fazendo em todas as peças, tá? Primeiro, então, eu cuidei do assento e do encosto. Depois eu fui cuidar dos pés, que é a parte um pouquinho mais complicada. Agora eu tô riscando os pés, são duas partes cada pé, tá? Uma maior e uma menor. É, para depois serrar na serra fita e na serra tipo tipo. Como essa madeira é cacheta, na serra tipo tipo ficou até melhor. Então, gente, esse molde aí, eu que desenhei, é de minha autoria, de minha criação. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, para vocês terem o plano de corte desse molde dos pés. E aí depois vocês se virem para conseguir imprimir. Acho que tem cada impressora, tem um maneiro. O melhor é imprimir quadriculado, para assim, várias folhas e depois emendá-las. E aí você vai ter um plano de corte no tamanho real para você cortar essas peças. Sem muita dificuldade. Aí eu vou ajudando vocês aí pelos comentários. Eu comecei a cortar os pés com a serra fita, mas a madeira é cacheta, muito grossa. Ela estava acho que 4 centímetros e meio no começo. Aí ficou meio difícil de cortar e eu complementei, até pelo tamanho também. Eu complementei com a serra tico-tico aí, ó, para facilitar. Depois fui usando a serra tico-tico e a serra fita, né? Com os dois eu dei certo. Mas se você tiver só a tico-tico, você consegue cortar tudo com paciência. Se você tiver só a tico-tico, você consegue cortar tudo com paciência. Da mesma forma que eu fiz com o sarrafo do encosto e do assento, eu também planei aí na desengrosso os pés, tá? Para ficar tudo niveladinho. Tudo certinho. Melhor acabamento, né? Agora, para os pés encaixarem as duas partes do pé na mesma e ficarem com a mesma espessura, eles têm que encaixar um dentro do outro aí, ó. Aí eu peguei a medida da metade, né, da madeira e fiz um rebaixo aí com a serra circular de mão. Aí depois acertei com formão, né? Cavei com formão, vocês vão vendo aí, e eu fiz os encaixes. Essa foi a melhor maneira que eu encontrei. Mas você pode fazer com a tupia, se você levar jeito para mexer com tupia. Ou até de outro jeito. Eu fiz o rebaixo desse jeito aí, ó. Deu muito certo, tá? Então usei o quê? Serra circular na medida certinha. Encaixei um pé no outro. Fiz o risco. Depois rebaixei com a serra circular. Daí acertei com formão, um nível aí, para ficar um encaixe legal, né? E fiz isso nos três peças, tá? Porque são seis peças e compõem três peças. Aí você vai fazendo do seu jeito aí. Mas esse jeito aí foi a maneira que eu encontrei que deu certo. Agora eu estou fazendo a outra parte, a parte do encaixe, para encaixar uma peça na outra e formar um pé inteiro, né? Um pé único, né? Acabou que deu certo esse método aí, tá, gente? E esse método eu já usei em outras diversas peças que eu faço encaixes assim, né? Aí vai arrancando, quebrando a madeira, depois você vai nivelando. Como essa madeira é macia, macia não muito, mas é mais mole um pouco do que outras, é mais fácil trabalhar com formão para acertar esse final aí, ó. Depois você encaixa a peça e separa. Tá no final, depois você colar uma parte na outra e parafusar, porque aí ficou muito forte. E agora eu já estou colando as peças, ó, para montar os três peças, né? Porque esse banco vai ficar com três jogos de peças, três peças. Primeiro passei cola, uni as peças, furei, já furei escariando para o parafuso encaixar ali, para o parafuso não ficar para fora da madeira. E aí fui parafusando cinco parafusos em cada peça. O parafuso tem que corresponder ao tamanho quase da grossura da peça, né? Agora já passando a tupia aí, ó, como eu fiz nos sarrafos, também fiz nos pés, né? Para arredondar os cantos, ó. Tupia laminadora. Essa tupia é da Maxiva, tá, gente? Muito boa, tá? Preço bom. Mas eu já encontrei tupia desse jeito, Bosch e Maquita, que são marcas boas também, quase no mesmo preço já na promoção esses dias agora. Agora já lixando a peça, dando a primeira lixada nos pés. E lixei os sarrafos também, né? E fui acertando o máximo que eu pude. Lixa grossa aí, tá, lixa 80. Pode lixar da maneira que você quiser. Eu lixei todas as peças, assim, com lixo 80 e depois passei para lixa de mão 150. Agora utilizando massa de calafetar, que eu mesmo fiz caseira, né? Eu fiz com tinta acrílica e massa acrílica, né? Pode fazer da maneira que você quiser. Eu comprar essa massa pronta, essa massa de calafetar pronta. Eu não tinha, não estava achando lá na mesma cor. Eu produzi uma massa que ficasse na cor da madeira e passei. No todas as frestas que ficaram, né? Ficaram algumas frestas, aí para ficar um acabamento melhor eu passei essa massa. Esperei secar de um dia para o outro e lixei. Agora usando novamente a lixa 80, ó. Eu lixei toda a parte que eu calafetei, né? Que eu preenchi as imperfeições. Envelei tudo. Lixa 80, tudinho legal. Aí depois eu usei lixa de mão 150. Para dar o acabamento final. E foi a última lixa que eu usei, foi a 150. Aí agora, tá vendo? Depois disso, a peça já ficou pronta. Por isso que eu preparei todos os pés e os sarrafos do encosto e do assento primeiro. Para depois, né? Aí passei seladora em tudo. Daqui a pouco, várias mãos de seladora. Para, por último, montar o banco. Aí eu dilui seladora sintética de boa qualidade em 20% a 30% de thinner, tá aí, ó. E passei em todos os pés e todos os sarrafos do encosto e do assento. Por enquanto, eu só usei seladora, gente, nesse banco, uma boa quantidade de seladora. Porque eu vou decidir ainda o acabamento final dele. Se ele for ficar em área externa, eu vou usar verniz EU80, né? Se ele quer, serve para... Ele tem resistência a sol e a chuva. Se eu for usar na área interna, eu vou usar ou resina, vou pincelar resina nele, acrílica, ou vou usar verniz EU10. Eu já até comprei um novo que serve para a área interna e é resistente à água também e a contato. Ele risca com muita dificuldade de riscar, ele é resistente a risco e tal, é contato, atrito. E aí passei seladora uma boa quantidade, umas duas ou três vezes, em todas as peças antes de montar o banco. Agora, já montando o banco, gente, eu prendi com sarrafo, medi tudinho, peguei o centro para ficar esse pé no centro da peça. Cada sarrafo desse tem dois e dez, né? Cada ripa dessa. E aí eu parafusei primeiro a peça do meio, depois a dos cantos, e daí comecei a montar o banco. São dez ripas, né? Ou dez sarrafos, né? Esse parafuso tem aproximadamente seis centímetros de tamanho, né? Parafuso grosso, bem robusto, tá? Então eu fui curando, fui escariando para o parafuso encaixar dentro da madeira, ó. Onde o escariador estava... Onde estava raso, eu aprofundei mais e aí fui fazendo todo o banco. Aí já é a parte do canto da direita, da primeira ripa que eu peguei. Sempre usando o esquadro para ver se estava no esquadro correto. Essa peça com o pé, tá vendo aí, ó? Medindo o esquadro, para ficar tudo certinho, tá, gente? Senão o banco fica à toa. Aí eu fui fazendo, fui montando o banco. Todinho dessa forma, tá, dois furos em cada parte, parafuso bem empregado, parafuso ficou embutido para dentro das peças. Para você não ter contato com o parafuso quando você está sentando e encostando, né, gente? E aí fui montando o banco todo e a Zaya me ajudando ali, me acompanhando. E vamos lá. E no final, depois que você monta a primeira peça, dentro do esquadro direitinho, o resto é tudo tranquilo. Nessas pontas aí, você fura mais chanfrado, assim, para o furo não passar para debaixo da peça. Porque essas pontas são meio diagonais, assim, né? Essas pontas dos pés. Então você fura meio de banda, você usa a furadeira meio de banda, para você, para o parafuso encaixar dentro da madeira e não ele vazar, né? Um das costas lá vazou e eu tive que serrar depois do parafuso. Aí, tá vendo? Aí você, conforme a madeira estiver embaixo, você vira a furadeira para o parafuso entrar direitinho na madeira. E aí fui fazendo todo o banco assim, gente. Com muita, com cuidado para ficar tudo no esquadro, bonitinho, tudo da mesma distância. Eu usei um separador de peça, entre uma peça e outra, tem um separador. Para ficar... Fui calculando, né? Para caber as 10 peças aí, tá vendo? O encosto, elas ficaram mais distantes umas da outra, porque não tem problema. Eu me preocupei com o assento, elas ficarem mais próximas. Aí tá pronto o banco. Praticamente pronto, né? Quer dizer, né? Fazer o teste daqui a pouco, né? E aí ficou tudo legal, gente. Esse encosto poderia ser menor. Aquela última peça poderia ser dispensada, mas o designer ficou bonito. Eu preferi deixar aquela curvinha lá, então... Aí eu terminei de montar o banco. Vamos testar. Vem, vai, vem. Muito bom! Muito bom! Tchau, tchau! 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 Obrigado.